As grávidas constituem um grupo com risco acrescido para formas graves de COVID-19, quando comparadas com mulheres não-grávidas da mesma idade, sendo o risco-doença grave maior no terceiro trimestre de gravidez. Por outro lado, a COVID-19 tem sido associada a desfechos obstétricos e neonatais adversos, decorrentes sobretudo da maior taxa de parto antes das 37 semanas e possibilidade sariana, provavelmente relacionados com a gravidade da infecção materna. De acordo com os dados disponíveis, a vacina COVID-19 parece segura na gravidez e amamentação e não deve ser adiada para o pós-parto, com receio de estar grávida. Está demonstrado que os anticorpos criados com a vacina passam para o feto através da placenta, tendo efeito protetor para o recém-nascido. De acordo com a recente norma da Direção-Geral de Saúde, a vacinação contra a COVID-19 está recomendada em grávidas com mais de 16 anos, a partir das 21 semanas de gestação após a ecografia morfológica, para evitar a associação entre a vacina e algum problema com o feto, com intervalo de cerca de 14 dias de qualquer outra vacina. Na necessidade urgente de administração de outra vacina, a segunda dose da vacina da COVID-19 não deve ser adiada. O esquema vacinal recomendado são duas doses, com um intervalo entre 21 dias, no caso da Pfizer, 28 dias na Moderna e dose única da Janssen, sendo estas vacinas as mais estudadas na grávida. Nas mulheres que já tiveram infectadas, recomenda-se um reforço vacinal 3 meses após a notificação da infecção. Todas as oportunidades de vacinação devem ser aproveitadas para computar o esquema vacinal, sendo o mesmo realizado com uma dose da mesma marca. Salienta-se que a vacina não afeta a fertilidade, não sendo necessário adiar a gravidez após a mesma. Tal como referi, sendo vacinas inativadas não têm capacidade replicativa, pelo que não provocam doença. Os efeitos adversos que provocam resultam da ativação do sistema imune, sendo extremamente raros os efeitos graves. A maioria dos efeitos adversos são ligeiros e que habitualmente duram um, dois dias e que podem ser discretamente mais exuberantes com a administração da segunda dose. Estes efeitos ligeiros normalmente consistem em dor no local da injeção, febre, dor nos músculos ou articulações ou diarreia. Aconselha-se, portanto, a aplicação no gelo local, reforça a ingestão de líquidos e ou a administração de paracetamol para a sua resolução, sobretudo na existência de febre. Não está totalmente demonstrado que estas vacinas consigam impedir a transmissão do vírus, porque as pessoas vacinadas devem continuar a cumprir as medidas de proteção, de forma a evitar a propagação do vírus. Todas as vacinas contra a Covid-19 são gratuitas, disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Saúde, são seguras e são eficazes. Os benefícios esperados desta vacinação ultrapassam os riscos para a grávida, para o feto e recém-nascido, sendo o benefício maior na presença de exposição elevada a Sars-CoV-2 e de patologias de risco. Recomenda-se, portanto, a vacinação contra a Covid-19 a todas as grávidas e mulheres que estejam a lamentar. Por tudo o que abordei, não tenham receio. Vacinem-se! Acesse o nosso site www.sars-CoV-2 e de patologias de risco. Acesse o nosso site www.sars-CoV-2 e de patologias de risco. Acesse o nosso site www.sars-CoV-2 e de patologias de risco. Acesse o nosso site www.sars-CoV-2 e de patologias de risco. Acesse o nosso site www.sars-CoV-2 e de patologias de risco. Acesse o nosso site www.sars-CoV-2 e de patologias de risco. Acesse o nosso site www.sars-CoV-2 e de patologias de risco. Acesse o nosso site www.sars-CoV-2 e de patologias de risco. Acesse o site www.sars-CoV-2 e de patologias de risco. Acesse o site www